O reino de Deus, o reino de Deus, que dirás o pecado do mundo, O reino de Deus, o reino de Deus, que dirás o pecado do mundo, O reino de Deus, o reino de Deus, que dirás o pecado do mundo, Felizes os convidados para a ceia dos senhores, eis o cordeiro de Deus, que dirás o pecado do mundo, O Senhor é nosso, o digno de quem traz em minha perna, prestei-me a palavra e serei salvo.